É verdade, é muito assustador, só que não, né? É verdade, não tanto, mas eu vou aqui assustador, é verdade, só um pouquinho, eu tenho certeza que não é nada, eu tenho certeza que eu não vou ver, e eu tenho certeza que eu vou ficar com medo de dar um gritão aqui, mas você não vai fazer isso não, não vai fazer isso não, ai, peraí que tá ganhando, tá descargando, descargando, ó, 5 menos, deixa eu ver que é quantita, 8, 5 menos 1, 2, 3, 4, é zero. É. Como é que você errou? Que errou que eu acertar? Se você achou Ixi Sete Dez Então O que? Oito menos seis É seis Oito menos seis Tá feito Um Não, errou É um Não, errou Errou E eu quero seis Você nem sabe se isso é seis vezes Eu sei Tô com o braço queimado Né, Língo? Eu não consigo chegar até com ele Porque hoje é só muito duro Quando eu encosto, dói muito Olha, olhem como conseguem mexer Eu tô lá fora Cadê? Cadê? Ui, 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 ui Tentei olhar pra cá É mesmo É mesmo Eu tenho que olhar pra mim Boa Eu sou o M e sou eu Ah não Ele tá ali Por que? Papito Meu Deus Mas por que? Se eu sou o M e o M não fica Ele é pra si Pra si Eu vou morrer Eu buguei Sabia que tinha Por que parece um spinner ali? Não sei não Galera Eu morri Não pude jogar Nem completei a segunda Pois É Eu queria acabar agora Mas o vídeo tá longo Não sei por que Tá descendo aqui e tá longo Tchau galera Tchau 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 O que é isso?